Música Por determinação judicial diante de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de Rondônia a Prefeitura de Rolim de Moura será obrigada a partir de agora a depositar regularmente o valor de R$ 22.730 na conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme determina o artigo 38 da Lei Municipal 1832 de 2010 O repasse que é assegurado por lei não estava sendo feito há vários anos e deveria estar sendo utilizado para custear despesas de projetos para a promoção e defesa das crianças e dos adolescentes De acordo com o Secretário Municipal de Fazenda devido a problemas financeiros o dinheiro não estava sendo repassado Só de folha de pagamento nós temos quase gira em torno de R$ 5 milhões R$ 5,50 milhões E o restante a gente tem que cobrir todas as despesas do município Isso lixo, combustível para as ambulâncias, energia e tal Então como a gente vai, por exemplo Vamos dar um exemplo Tem um processo aqui que é justamente desse convênio do repasse E aí a gente vê aqui uma coisa urgente como energia do hospital, energia da prefeitura ou combustível de um veículo que transporta paciente Então a gente acaba priorizando aquilo que chega com mais urgência que é a questão de saúde, que é relativa à educação alimentação da educação Então assim, é real a crise financeira que o município passa e por mais que seja um valor pouco expressivo ainda faz uma grande diferença no mês para o município ainda que consegue arrecadar em torno vamos supor assim, no mês muito bom R$ 6 milhões para poder trabalhar de forma livre A partir da decisão dos desembargadores da 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia o pagamento deverá ser efetuado até o dia 10 do mês subsequente O município a cada dia que passa ele só vai contraindo mais obrigações enquanto a nossa receita vai caindo de forma bem drástica isso não só em Rolim de Moura, mas em todos os municípios a preocupação é como é que vai manter os serviços básicos e essenciais a partir de agora porque assim, tem muita gente que não entende mas R$ 22 mil você pode tirar de outro lugar, outro lá beleza, mas vamos dar um exemplo assim a folha de pagamento como que eu, se hoje eu precisar de R$ 20 mil para fechar uma folha de pagamento de R$ 5 milhões se eu precisar só dos R$ 20 mil eu não consigo fechar ela fica todo mundo em atraso porque é um arquivo único de folha de pagamento que vai para o banco então assim, é extremamente complicado fiquei sabendo hoje e estou agora segunda-feira eu tenho uma reunião no conselho para a gente tratar sobre isso aí e a partir de agora é mais uma obrigação complicada que o município tem que assumir de forma judicial conforme a lei, o valor repassado corresponde a 2% da receita corrente líquida anual Música 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 Obrigado.